E aí pessoal, então nós já trabalhamos com o VST, trabalhamos também com o Keyeditor Agora eu quero estar mostrando para vocês também uma forma de a gente estar sequenciando a nossa bateria Que é através do Drumeditor, editor de bateria Vamos abrir ele aqui Certo, o editor de bateria é muito parecido com o Keyeditor Só que ele já tem uma propriedade já própria aqui para a gente estar trabalhando a bateria Interessante do Drumeditor é porque a gente pode estar colocando os nomes das peças da bateria que a gente tem no nosso VST Como aqui eu estou usando o Addictive Drums, eu posso estar editando cada nome de cada peça Por exemplo aqui Vou te mostrar aqui, no caso aqui o Bumbo Caixa Simbol fechado Só que esses nomes que eu coloquei aqui Esses nomes que são aqui, foi eu que coloquei Foi eu que digitei da minha forma que eu quis Quando você abrir aí, provavelmente vai estar assim Com esses nomes em inglês Quando você clica aqui em mapa, você pode escolher o mapa que você quiser Ou se você não tiver um mapa aqui que te atende, você pode criar o seu próprio mapa Foi o que eu fiz Eu criei aqui um mapa próprio para o Addictive Drums Quando eu clico nele, olha o que acontece É o mapa que das notas automaticamente já se forma Para mim que está criando um mapa, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar clicando aqui e vir aqui em Draw Map Setup Draw Map Setup, eu tenho aqui em Functions Por exemplo, eu posso pegar um mapa já pronto E vir aqui em Functions e colocar aqui, olha Nova cópia Automaticamente se cria uma cópia aqui Onde eu posso estar renomeando Colocando o nome que eu quiser Deu aula Fecho aqui E agora eu já tenho esse mapa aqui, olha Video aula Então, a partir de agora, eu já posso estar editando Esse mapa, por exemplo Eu quero o bumbo Lá em cima, primeira nota Onde é que ele vai estar Todo o midi de bateria que você colocar aqui O bumbo logo de cara já vai aparecer na primeira linha E assim por diante Aí você pode formar a sua ordem de instrumentos Para ficar mais fácil para você estar sequenciando Se eu dar um duplo clique aqui, olha Já posso estar mudando Dizer que eu quisesse colocar em inglês Kiki Seria o bumbo E todas as alterações que eu fizer aqui Fica salvo, tá Quando eu voltar aqui, no caso Para o meu GM Que é o General Midi aqui O meu mapa Veja só, já volta tudo na minha configuração Se eu voltar aqui para video aula Que eu acabei de criar Veja só Então eu posso criar vários mapas aqui Por exemplo, vamos dizer que eu uso mais de um VST de bateria Aí eu posso estar mudando Por exemplo, colocar um mapa para Adjective Drums Outro mapa para o sensor drummer E assim vai A parte de colocar notas aqui é bem parecida com a de o Qeditor Eu uso mais essa ferramenta aqui Onde eu, quando eu clico, veja só Eu posso criar várias notas A partir do momento que ela cria Ela também desfaz as notas Veja só É bem simples Ela apaga e ela também coloca E aqui também eu tenho um Veloge Da mesma forma lá do Qeditor Onde eu posso estar Trabalhando o Veloge da nota Quando eu clico aqui, em cima de uma nota dessas aqui Todas as notas aqui Aparece o Veloge Aí eu posso estar Trabalhando o Veloge Somente na nota do Simbal, por exemplo Somente do Simbal fechado Lá no Qeditor Para eu trabalhar com isso Eu tinha que estar selecionando o Shift E estar clicando aqui em cima da nota Eu poderia estar editando somente o Veloge da peça No mesmo recurso lá do Quando eu seleciono uma nota aqui Eu tenho o recurso também aqui De estar colocando aqui os comandos Start, Veloge A nota, o Pitch Então eu tenho as mesmas funções lá Do Qeditor Para me estar dando de exemplo aqui para você Eu vou estar colocando Eu vou estar criando um ritmo simples aqui Para estar mostrando para você Como é fácil a gente estar criando um ritmo aqui Com o Druidito Ok? Então eu vou colocar as notas Vou colocar a Bumbo Com a caixa Ok Outra caixa aqui Ok Já criou assim uma levada Vou colocar o Simbal Vou colocar o Simbal Simbal já vou colocar um direto Assim Para apagar Só você clicar na nota Assim Legal né Está vindo aqui no Simbal Vou estar dando uma mesclada aqui no Veloge Sempre é bom a gente Sempre é bom a gente Dar uma trabalhada no Veloge Sempre é bom a gente dar uma trabalhada no Veloge Se as notas estão em posição errada Vou arrastar elas para cá Seleciono arrasto Coloca mais um Simbal aqui E aí vai A gente pode estar colocando aqui um Tom E aí vai E aí vai A gente pode estar colocando aqui um Tom E aí a gente vai montando a nossa bateria Interessante é o seguinte Vamos dizer que essas notas estão grandes Eu posso vir aqui, seleciono aqui E agora eu posso diminuir a duração das notas Eu vou ter mais notas para serem colocadas No tempo, tá ok? Ou vão dizer, ah, eu uso menos notas Nesse ritmo que eu estou fazendo Coloca esse oitavo E você vai ver E agora você vai poder somente colocar notas Em um oitavo de compasso Então pessoal Eu creio que não ficou dúvida com relação ao que o drum é dito Só a gente trabalhando Eu queria só dar mais uma dica Por exemplo, quando a gente trabalha com veloz Da mesma forma a gente pode trabalhar Por exemplo Vou colocar aqui uma linha de Vou apagar esses aqui Vou colocar aqui por exemplo Aqui tem caixa Vou colocar aqui um bum Vão dizer que eu quero trabalhar o veloz da caixa E do bum Eu seleciono o ctrl E seleciono aqui as peças, tá? Quando eu vier aqui, ó O veloz do bum E da caixa também vão ser alterados Caixa Colocar o bum Veja só O veloz tem intensidade E eu posso trabalhar Várias notas ao mesmo tempo Se tratando de veloz Então vamos dar prosseguimento aqui na videoaula E eu vou colocar aqui na videoaula